Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Tudo bem, Valide? Bom dia. Está nos ouvindo? Só um minuto que eu tenho que... Tem alguma interferência aqui, só um minuto. Tá. Acho que agora... Só um minuto, deixa eu tirar tudo que está interferindo aqui. Tranquilo. Vou colocar aqui o comentário da Lúcia Simões, dizendo... Gente boa, quem puder, envia o superchat, deixe seu like, compartilhe essa live aqui com a gente. Obrigada, viu, Valide? Vamos começar aqui esse papo, então. Podem fazer a sua. Obrigado a vocês. Eu queria fazer a pergunta que a Yara me fez, Valide. Essa nota de apoio dos líderes ocidentais, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, condenando unilateralmente o Hamas, o que lhe parece? Eu vou recorrer à história, porque, primeiro, que essa ideia de Ocidente é a OTAN. Nós estamos diante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, na verdade, está atacando a Palestina. Então, é uma guerra contra a Palestina, mas eu quero recorrer à história. Nós citamos aqui Estados Unidos, citamos Itália, citamos Inglaterra, citamos França, ok? Inglaterra e França, com o apoio dos Estados Unidos, selaram o acordo de Sykes-Picot, em 1916, que negaram à Palestina o direito de autodeterminação prometido, nas correspondências de 1913 e 1915, ao Sheikh Hussein, naquele momento representante árabe, na correspondência com o inglês MacMahon, para o esforço de guerra desses países árabes contra o Império Otomano, para depois obter a autodeterminação. Em 1917, a Inglaterra emite a Declaração Balfour, que promete um lar nacional na Palestina aos judeus, detalhe, ela diz que os demais não-judeus daquela terra terão direitos civis e religiosos reconhecidos, quer dizer, os nacionais não terão, dá início ao apartheid. E agora entra a Itália, e também os Estados Unidos. Em 1920, exatamente na Itália, em San Remo, eles definem o território colonial da Palestina, definem que o mandato será aplicado, e definem que a Inglaterra será encarregada por isso. E novamente com os Estados Unidos, em 1922, na Liga das Nações, eles aprovam o chamado mandato para a Palestina, que é um mandato chamado de protetorado, que é um mandato colonial para os ingleses dominarem a Palestina, e o preâmbulo diz, vai ser implementada a Declaração Balfour, este é o objetivo do mandato, detalhe, tem 28 artigos à zenha, nenhum deles cita o povo palestino, e os 11 primeiros desenham como vai acontecer a limpeza ética e a colonização. Então, eu não sei se com esse histórico breve, eu te digo que esses quatro países assinaram na nota. Assinaram de novo a Declaração Balfour, assinaram de novo os acordos secretos de sexo de Pico, que são de traição, assinaram de novo o memorando da Liga das Nações, e assinaram, perdão, da Conferência de San Remo, assinaram o mandato em 1922, e em 1923, iniciam esse mandato com a limpeza étnica da Palestina, a imposição do apartheid, a imposição de um novo tipo de colonização por assentamento e limpeza étnica, que vigoram até hoje, e Gaza é produto disso, porque 73% da população de Gaza é refugiada de 48. Portanto, ela não ataca Israel, ela não invade Israel, ela retorna à Palestina. O Alid, e o que a OTAN quer com Gaza? A OTAN não quer com Gaza, a OTAN quer com todo o Oriente Médio e com toda a Palestina, portanto, não é uma guerra à Gaza. Gaza é uma parte importante da população palestina, porque 73% dela é refugiada, e ela está coberta pela Resolução 194 de Retorno à Palestina Histórica, de 11 de dezembro de 48. Israel tem um plano, que todos os refugiados não podem retornar, para manter a supremacia judaica, quer dizer, maioria judaica, que esse é o projeto supremacista, selado agora por lei definitiva, em 2018, que é a lei do Estado-nação judeu, que no artigo 7 dessa mesma lei, diz que a colonização é um objetivo judaico, e deve ser promovido pelo Estado judaico. Então, veja, o objetivo, na verdade, especialmente para a Gaza, é eliminar essa demografia refugiada. Então, o cerco a Gaza é para tornar inabitável Gaza, e aí eu tenho alguns números aqui horrorosos, para tornar inabitável Gaza e que esses refugiados saírem. Para a Cisjordânia, a mesma coisa. Você vê, quando atacam Jenin e atacam várias outras localidades palestinas, são todas elas, basicamente, campos de refugiados ou adjacências de campos de refugiados. Portanto, também é para inviabilizar a vida desses refugiados. Os eventos na Síria, recentemente, que ninguém se engane, que ninguém se engane, eles imediatamente ingressaram nos maiores campos de refugiados palestinos, o maior deles, inclusive, em todo o Oriente Médio de Yarmouk, para dizimá-lo. Ou seja, toda adjacência da Palestina histórica também deve ser eliminada da sua demografia refugiada à Palestina. Os massacres de Sabre Chatil, em 82, você lembra muito bem deles, também visaram esse mesmo objetivo. Visaram, na verdade, tiveram o mesmo sistema de terror de 47 a 51, quando foi realizada a limpeza ética. Dessa vez, eles fizeram em 51, teve uma parte da limpeza ética, que foi a sexta ou a sétima fase, que era chamada Limpeza das Fronteiras. Então, quando eles consolidaram o território tomado entre 48 e 49, e 78% da Palestina histórica, havia algumas repárbadas de Palestina que eles chamaram de Fronteiras. E ali foi feita uma operação especificamente para a limpeza ética das fronteiras. Hoje em dia, a limpeza de fronteiras, ela atinge também todos os campos refugiados que estão nas adjacências de Israel, ou seja, nos países limítrofes, quer dizer, da Palestina histórica, os países limítrofes. E foi isso, basicamente, o que aconteceu em setembro de 70, por exemplo, na Jordânia. Naquele momento, visava subordinar aquela demografia palestina e visava também retirar os guerrilheiros palestinos da lei. Em 82, a mesma coisa, para perder contiguidade bélica com a Palestina histórica. Então, grosso modo, é isso. Agora, a OTAN, hoje, eu ouvi agora há pouco vocês comentando, ninguém se engane, ninguém se engane. Neste momento, no Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, que é melhor falar, está em embate, embate, o fim definitivo da OTAN, o fim definitivo da hegemonia do dólar, o fim definitivo da hegemonia dos Estados Unidos, o fim definitivo do G7, o fim definitivo do colonialismo de 200 anos atrás, o fim definitivo do modelo construído a partir das duas guerras do ópio. Quem não compreender isso, vai ficar falando as bobaixas que falam esse gurgachacra aqui no Brasil, vai ficar falando essas tonterias que alguns fanáticos neopentecostais estão dizendo. Walid, que números são... Desculpe, Yara, eu ia perguntar dos números que ele mencionou. Pode perguntar, eu pergunto depois. Então, vamos lá. Vamos aos números, Walid. Bom, vamos ao que é Gaza, primeiro, para depois pegar os números de agora, o boticínio. Gaza é, basicamente, uma população de refugiados, uma grande favela de refugiados, mas, por incrível que pareça, a única favela do mundo que pode desencadear uma guerra mundial e nuclear. 73% dessa população é refugiada. Essa população... Refugiada é resultante da limpeza étnica, de 47 a 51. Essa população é de 2,2 milhões de habitantes, numa das maiores concentrações populacionais do mundo, especialmente quando considerada horizontalmente, porque ela é pouco verticalizada e muito horizontalizada em várias partes dessa faixa. Essa faixa, ela tem, hoje, 17 anos consecutivos de bloqueio. Alguns falam de 15, porque quanto a partir de 2017, mas, na prática, ele começa em 2015, recrudece em 2017. Em virtude disso, existem duas gerações, uma de jovens e uma de crianças, que nunca saíram desta faixa, nem para tratamento de saúde. 56% desta população é desempregada. Na juventude, é de 75%. Perto de 70% dos jovens e da infância têm sérios distúrbios psiquiátricos decorrentes da guerra, decorrentes dos massacres, decorrentes do bloqueio, decorrentes do desemprego, da miséria. Perto de 70% ou 80% da população está entre a miséria, a pobreza e a miséria, devido, exatamente, a esses fatores. Israel, desde 2014, não, 2012, perdão, dizendo, permite entrada no território de comida apenas no quântum, definido pela PAU e pela OMS, de calorias mínimas para um ser humano estar vivo. E eles se jactam que, pelo menos, estão permitindo isso. 90%, segundo dados da ONU, 90% da água de Gaza não é própria para o consumo humano. 90%... E vai agravar agora. Aliás, agravou. E vai agravar agora o outro item. Perto, entre 80% e 90% da população palestina não tem saneamento básico, provocado pelos bombardeios de 2008, 2012, 2014, e assim por diante, até o ano passado, este ano novamente, e agora, mais uma vez. Se nós pegarmos esses dados todos e colocarmos eles numa ideia de castigo coletivo, que é crime de guerra, colocarmos isso numa ideia de genocídio programado, que é crime de guerra, e acoplarmos isso tudo à propaganda de guerra atualmente, que os grandes veículos de comunicação propagam, que nem no nazismo houve, nós estamos diante da execução da solução final que Israel sempre quis e continua querendo a sua elite. Os números de hoje, eu vou pegar eles atualizados aqui, que eu fiz um recopilado aqui, mas eles estão... Bom, se vier as imagens, então, vai ser, assim, fora de norma, né? Nós devemos começar com a declaração, na minha opinião, do ministro... do ministro de defesa de Israel, o tal está falhando e o avalante. Ele diz rigorosamente o seguinte, a frase dele inteira aqui, ele diz... Peraí, deixa eu pegar aqui. Professor, está falhando um pouco o seu áudio, está chiando. Deixa eu usar um... Agora melhorou? Espera aí, só um minuto. Melhorou agora? É, agora está melhor. Agora a gente está conseguindo ouvi-lo. Então, ele diz o seguinte, eu ordenei um cerco completo à faixa de gás. Na verdade, ela já existia, simplesmente piorou. Não é ganhar eletricidade, comida ou combustível. Tudo está fechado. Estamos lutando contra esses seres humanos desumanizados. e agiremos de acordo. Essas são as palavras. Imagine se nós tivéssemos isso para os israelenses. Professor, desculpe interromper, Aline, mas está muito ruim o seu áudio, a gente não está escutando o senhor direito. Será que o senhor pode sair e entrar de novo? Porque eu acho que a gente conserta. Melhorou agora? Agora melhorou. Melhorou agora? Sim. Tá, então me desculpe. Então, essas são as palavras do ministro, vou ler elas de novo, porque nós perdemos aqui. Ele diz o seguinte, eu ordenei, o ministro israelense, eu ordenei um cerco completo à faixa de gás. Não haverá eletricidade, comida ou combustível. Tudo está fechado. Estamos lutando contra seres humanos desumanizados e agiremos de acordo. Bem, isso é crime de guerra. Isso é crime de guerra tipificado. É o castigo coletivo. Isso é equiparável ao nazismo, razão pela qual o presidente colombiano, o Petro, disse ontem o seguinte, os povos democráticos não podem permitir que o nazismo se restabeleça na política internacional. Ele está se referindo diretamente a essa ação israelense. Israelenses e palestinos são seres humanos sujeitos ao direito internacional. Claro que os israelenses estão se referindo por todos os palestinos têm esse direito. Esse discurso de ódio se prosseguir, só nos trará com o áudio. Infelizmente, seu áudio continuou com um problema. Ele está picotando muito. É. Eu acho melhor o senhor sair e entrar de novo, o Alid. Ah, vou sair e entrar de novo. Eu já vou pedindo para o pessoal aí do nosso bastidor já fazer os cortes das falas do Alid. Esse corte merece a explicação histórica. Inclusive, temos aqui o Roberto do Alessandro, um superchat, Rebeca. Isso mesmo, já está chegando aqui a Zenha para a gente comentar. Ele diz, excelente explicação com viés histórico, importantíssimo para a compreensão dos fatos. Ele parabeniza. O professor voltou? Vou ler aqui para ele também. Professor, enquanto o senhor saiu, eu estava lendo aqui o comentário do Roberto do Alessandro. Ele diz, excelente explicação com viés histórico. É importantíssimo para a compreensão dos fatos. Parabéns. Muito obrigada, Roberto. Obrigada a Margarete Gaspar também, que renovou a sua assinatura no canal em mais 16 meses. Muito importante. Melhorou agora? Sim. Era só dar uma saídinha, né? Pois é. Então, o presidente colombiano, o Petro, ele disse o seguinte, vou ler a frase dele de novo aqui. Os povos democráticos não podem permitir que o nazismo se restabeleça na política internacional. Israelenses e palestinas são seres humanos sujeitos ao direito internacional. Esse discurso de ódio se prossegue, nos trará um holocausto. Ele trata do holocausto palestino. Tem um importante intelectual brasileiro chamado Vinícius Betiol, diante dessas declarações do ministro da defesa israelense de ameaçar os palestinos em água, alimenta, etc., ele diz o seguinte, o ministro da defesa de Israel, Yoav Galan, anunciou o bloqueio à faixa de Gaza para impedir a entrada de água, comida e remédios. A ação para matar todos os palestinos de fome. Caso consiga exterminar a população palestina, e, portanto, não só o Hamas, na base da fome, o sionismo israelense, é muito bom atentar, o sionismo israelense precisa ser comparado ao nazismo recriminalizado. Não dá para aceitar que a história do holocausto se repita. Pior, essa ação está vindo justamente de um povo que sofreu isso no passado. Então, é fundamental entender por que se desumaniza o povo palestino. Porque há uma propaganda de guerra em andamento. E a propaganda de guerra foi definida pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial por resolução como, foi tipificada como crime e é um crime de lesa humanidade. Os crimes de guerra, eles funcionam assim, a propaganda de guerra. O agressor, no caso, a Alemanha nazista, quando foi, os Estados Unidos quando mentiram sobre o Iraque, sobre o Afeganistão e destruíram esses países, um milhão de mortos no Iraque, provavelmente centenas de milhares de mortos também no Afeganistão. Você tem uma central de informação daquele exército, ou seja, do seu Ministério de Defesa, é exatamente o que acontece em Israel. Essa assessoria de comunicação é que filtra tudo e diz o que deve ser informado e os grandes veículos de comunicação repetem aqui, ou seja, participam diretamente da guerra. Esse processo de desumanização do povo a ser eliminado não é exatamente uma novidade. Por isso que você, primeiro, invisibiliza esse povo, sataniza esse povo, desumaniza esse povo, por isso que o Ministro da Defesa de Israel fala isso com muita tranquilidade, desumaniza esse povo e para aumentar isso, você cria um ente qualquer para criminalizar, você não pode criminalizar totalmente esse povo, então você não está eliminando esse povo, você está eliminando um ente. Por isso que a guerra não é uma guerra colonial contra a Palestina e contra todo o povo palestino, e sim contra o Hamas. Então, quando você teve o Apartheid na África do Sul, é claro que os brancos que dominavam esse regime, eles nunca disseram que estavam lutando contra o Mandela e contra o CNA para impor o Apartheid e lutando contra aqueles que lutavam pela libertação, nunca disse isso. disse que lutava contra o terrorismo. Então, o Mandela foi preso, por quê? Porque era terrorista. E o Mandela só saiu da lista de terroristas do Departamento de Estado e estadunidense ao final, ao término do mandato do governo do Obama. Então, é diante disso que a gente está. Neste momento, o mais grave que acontece no Brasil é a propaganda de guerra. Nós denunciamos isso, vocês devem ter tomado conhecimento, na noite de domingo e, graças aos céus, fomos atendidos por pessoas generosas, decentes e honradas, dentre elas vocês, para que nós sejamos adequadamente ouvidos. Alguns dos grandes veículos de comunicação nos ouviram a partir dali. Nós agradecemos e achamos bom. Mas eles tentaram nos enquadrar, querendo perguntar para nós sobre terrorismo. e daí eu vou usar as palavras do representante do Estado palestino, diplomata, em Londres, o diplomata Roussam Zomblot, dando entrevista ontem para a BBC, que, na verdade, é uma grande máquina de mentira também, a BBC, só que um pouco qualificada. Ele perguntou, disse para o repórter, quando Israel atacou a Palestina, faz 76 anos que ataca a Palestina, e quando atacou a Gaza, nessas vezes, tais e tais e tais e tais, por que você não chamou os generais israelenses para perguntar se eles estão cometendo crimes de guerra e se é terrorismo que eles estão comendo? Ou seja, você percebe, você percebe que, inclusive, quando nós somos chamados, nós somos chamados para ser criminalizados. Nenhuma organização sionista de defesa de Israel aqui foi chamada para ser questionada pelos crimes de lenha humanidade promovidos por Israel. Nunca. e nós temos que dizer outra coisa horrível que tem acontecido. Me perguntaram, e eu entendo, às vezes, a ingenuidade, mas aqui vocês e os israelenses vivem bem. Primeiro que nós vivemos bem com o brasileiro de fé judaica, não com os israelenses, que não é essa a questão. Se a organização se chama israelita, isso é problema dela, pode se chamar marciana se ela quiser, não tem problema com isso. Mas eu tive que responder primeiro que o conflito é lá, não é aqui, nunca houve. Segundo que nós não estamos sob apartheid aqui israelense. Segundo, não há judeus aqui nos caçando na medida paulista. Então, por que você me faz essa pergunta? Você é doido ou você está na propaganda de guerra? Está na propaganda de guerra. E propaganda de guerra é crime. Crime de lesa humanidade. Alíde, eu queria acrescentar o seguinte, eu vi no Twitter, a gente inclusive já leu, a gente já leu as notas da FEPAL no Twitter questionando a Globo e eu li um pouquinho depois um tuiteiro falou, a Globo, ela faz alguma cobertura em que as imagens que eu tenho visto na Aljazeera, você deve estar acompanhando também pela Aljazeera, os bebês mortos ou feridos, as crianças feridas carregadas pelos pais para os hospitais em Gaza, neste momento enquanto a gente fala, esses não aparecem na Globo, o tuiteiro dizendo a Globo quando é Gaza são imagens aéreas, abertas. E aí quando é a vítima é como esse brasileiro que foi morto na rave, que morreu na rave, o corpo dele, aí ele tem nome, ele tem idade, ele tem família, e é o que o Emir falou, eu queria que você falasse. Sabe a Zenha, o Guga Chakra disse o seguinte, essas pessoas que morreram na rave, ele estava se referindo, são pessoas como nós, veja que coisa abjeta. Aí o meu filho que tem 17 anos perguntou para mim, tá, e se tivesse uma rave dos nazistas do lado do campo, do lado do gueto de Varsóvia? Bom, eu não estou dizendo que quem está na rave necessariamente está participando da limpeza étnica, mas o presidente sírio questionou há tempos atrás quem era civil nos Estados Unidos, na Israel. Todos servem três anos obrigatoriamente e todos têm direito a portar uma arma de guerra. E hoje em dia, na Palestina, não é apenas o exército israelense, na Cisjordânia, por exemplo, com mais ou menos 300 mortes, que está nos atacando. Os colonos armados e, entre aspas, os civis israelenses é que estão nos atacando. Os progroms estão sendo realizados por eles. Então, a grande questão é sempre a propaganda de guerra. Eles são como nós, segundo ele. E por que que tudo isso é bonito? Você falou agora das imagens aéreas. Porque atacar de avião é tecnológico. A Alemanha, nazista, é também elogiada pela sua vasta tecnologia. A África do Sul, pela sua vasta tecnologia. Então, matar com uma faca ou tentar matar com uma faca é um atentado terrorista. Você cheirar a cocaína às oito da manhã, pegar o seu F-16 em Tel Aviv, matar 200 palestinos, voltar a cheirar mais uma cocaína, tomar banho, comer e dormir, isso é tecnológico. Isso é bonito. Isso é elegante. Isso é rave. Matar palestinos é rave. Reagir é terrorismo. Por isso que o Guga Chakra acha que nós somos diferentes e eles são iguais a ele. Ele é descendente de libaneses que não abriu a boca para defender o povo libanês do genocídio sionista. É um hipócrita. Olide, eu gostaria que você explicasse qual a origem do Hamas e por que eu não posso dizer que o Hamas representa o povo palestino. Bom, primeiro eu vou recorrer ao Aloysio, vou até abrir a frase dele aqui. Aloysio Nunes, ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, ele diz o seguinte, esse carimbo de terrorista é um país com um movimento que atua internacionalmente é algo que decora com a posição das Nações Unidas. O Brasil segue... Está dando problema de novo. Voltou o anche a dedo. Melhorou? Não. Está dando nada. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então vou falar mais perto aqui. O Aloysio Nunes diz o seguinte, esse carimbo de terrorista a um país ou a um movimento que atua internacionalmente é algo que decora com a posição das Nações Unidas. E o Brasil segue a opinião das Nações Unidas. As Nações Unidas não definem os palestinos ou qualquer palestino, nenhum deles, como terrorista. Quem define é esses três, quatro países que assinam as declarações que eles querem assinar. Então, primeiro, Hamas não é terrorista e nenhum palestino é terrorista e nenhuma organização palestina é terrorista pelo direito internacional. Um. Dois. A guerra não é contra o Hamas, é contra o povo palestino e dura 76 anos no mínimo e dura bem mais se nós pegarmos a declaração Balfour lá de trás e se nós pegarmos também o mandato de protetorado que não cita o povo palestino nenhuma vez. Mas o Hamas é uma organização palestina. Nasceu no final de 87, 88, não nasceu da Intifada, mas por causa da Intifada. Grosso modo, uma juventude ligada à chamada Irmandade Muçulmana reclamava que não podia haver silêncio dessa linha de pensamento frente ao movimento nacional palestino. Afinal de contas, a Irmandade Muçulmana dizia que os movimentos nacionalistas eram pecaminosos e continua dizendo, na verdade, porque eles visam dividir a grande comunidade dos crentes a uma que deve ser global em nações e que isso é um pecado. Mas diante da primeira Intifada e dos crimes de lesa humanidade praticados naquele momento pelos israelenses quebrando os ossos das crianças que jogavam pedras, quebravam a mão, lembra a Zenha? Pegavam elas e quebravam a mão com a mesma pedra que ela tirou? A mão e o braço, perdão, dizendo. Então, naquele momento, surge o Hamas. Bem, há divergências no seio palestino do que deve ser a Palestina. Há quem defenda o Estado laico, eu estou entre eles. Há quem defenda a eventualidade de um Estado islâmico. Nós, eu particularmente, me oponho. Então, existem diferenças no seio do povo palestino e são divergências que existem no Brasil, que existem em qualquer lugar do mundo. Agora, o que importa para nós, palestinos, e todos aqueles que se preocupam com a Palestina, é que Israel usa de narrativas absolutamente diversionistas quanto ao que verdadeiramente acontece na Palestina. O que verdadeiramente acontece na Palestina é uma ocupação colonial, é uma desumanização de um povo inteiro, se lhe nega todos os direitos humanos, ou seja, toda a legislação dos direitos humanos, a legislação internacional dos direitos humanos não se aplica ao povo palestino, e há um extermínio programado e cada vez mais sendo implementado. Israel busca hoje uma solução final em que a Palestina desapareça do mapa, não haja reconhecimento a isso. E o Netanyahu provou isso agora na Assembleia Geral das Nações Unidas quando exibiu um mapa sem a Palestina, um mapa como sendo de Israel para a Palestina integral. Isso é demonstração de limpeza ética. Ele deveria ter saído preso da Assembleia Geral das Nações Unidas por esse crime, porque isso é crime. Negar a existência de um Estado, de um povo e de uma nação é crime. E ele saiu de lá solto e ileso. Aqui no Brasil há legislação suficiente para quem propague isso. Há alguns agentes do sionismo aqui que têm que ser presos. Oi, Ara, você inclusive separou essa foto do PIG Netanyahu com o mapa em que a Palestina... O Alidio, você acredita que vai haver uma regionalização dessa ação? Hoje nós tivemos um ministro do governo do... Aliás, uma pessoa da oposição ao governo do PIG Netanyahu dizendo que entraria no governo, mas quer que os ataques ao Hamas não fiquem apenas em Gaza, mas há lideranças fora de Gaza, provavelmente no Líbano, sempre lá em Teherã, não sei. Já sempre havia regionalização dessa guerra? Eles sempre fizeram isso, eles assassinaram palestinos na Europa, inclusive, inclusive membros da OLP, que eram representantes com status diplomático desde que a ONU reconheceu a OLP como ente não governamental observador na ONU e passou a ser reconhecido por vários países do mundo como o único e legítimo representante do povo palestino, tinham status diplomático e foram assassinados em capitais europeias pelo Mossad. Isso não é exatamente uma novidade, eles mais que regionalizaram, mundializaram. a possibilidade de nós sermos assassinados aqui no Brasil com outros pretextos é daqui para ali. Um desses implicados, salvo o melhor juízo, o Obeica, da falange libanesa implicados nos massacres de Sabre Chatila, quando ele estava às vésperas de ser levado para o tribunal de Raia e ele testemunharia, seguramente diria que foi comandado pelo Ariel Sharon e por outros dirigentes militares israelenses naqueles massacres no Líbano, em 82, ele misteriosamente foi assassinado com a mulher num suposto assalto num posto de combustível aqui e ele estava perto de ir para o tribunal de Raia para testemunhar. Então vejam, não é uma novidade. Além do mais, Israel atacou já o Líbano, massacrou o Líbano diversas vezes, atacou a Síria e ocupa território sírio, atacou um reator nuclear para fins civis nos anos 80, no início dos anos 80, no Iraque, participou da guerra no Iraque, participou do massacre iraquiano e os palestinos são atacados em toda aquela região. Então está regionalizado. Tem participado de sabotagens no Irã, está regionalizado. Tentou usar como país base para atacar o Irã e amanhã ou depois servir de país base para atacar a Rússia, a Geórgia. Está implicado, o Israel está implicado agora num eventual novo genocídio armênio no Azerbaijão. Eu diria que hoje, além do mais, além do mais, os Estados Unidos, os F-16 são de quem? São dos Estados Unidos. Nós estamos sendo atacados pelos Estados Unidos. Toda munição é estadunidense. Dois aviões já, foi noticiado um, a notícia que me chega em Traburos que são dois, dois aviões cargueiros dos Estados Unidos, inclusive carregados com instrutores estadunidenses. Eles é que vão operar a guerra pela incompetência desses israelenses. Nós nunca tivemos, ninguém tem medo dos israelenses, o medo dos Estados Unidos. Esse porta-aviões que está às portas de Gaza que seguramente está participando dos ataques é estadunidense. Os documentos desclassificados provam que em 73 quem, de fato, entrou na guerra e derrotou, especialmente o Egito, foram os Estados Unidos. nos primeiros dias da guerra de 73, 106 caças israelenses foram derrubadas pelo sistema sam-egípcio. Quem ganharia a guerra? Então, a própria bobajada de se jactarem de que são super-guerreiros, tudo isso é um fiasco. Isso não passa de uma rave drogada e fortemente armada e assassina. Israel é uma rave de assassinos, não mais do que isso. E, professor, essa nova configuração geopolítica que o mundo está tomando, com a ascensão da China, com esse mundo multipolar, que, inclusive, o presidente Lula fala muito, norte, sul global, esse mundo multipolar, o senhor acha que existe alguma saída para a Palestina, para o povo palestino, nessa nova configuração que está se formando? Como é que o senhor vê o futuro? Existe perspectiva? Eu não sou um analista de relações internacionais e nem sou um adivinho, não tem bola de cristal, mas eu analiso empiricamente pelas notas desses países nos primeiros instantes dos acontecimentos mais recentes. A da Rússia foi absolutamente equilibrada, a nota da Rússia, e a Rússia é um país ambíguo em relação à questão palestina, a Rússia só teve contatos com a OLP de fato na época da União Soviética em 69, 68, após a batalha de Karama que o Arafat vem para o mundo, quando vence aquela batalha contra os israelenses em 21 de março de 68. É bom deixar claro também que a própria União Soviética financiou, participou da limpeza étnica quando reconheceu Israel e foi contra, inclusive, Andrei Gromico na ONU naquele momento contra a resolução 194 de 11 de dezembro de 48 para o retorno dos refugiados. Então, sempre teve amigo e nesse momento deu uma declaração muito coerente. A declaração também da China foi muito coerente e de todos os países que não participaram do massacre dos palestinos e do mundo todo, na verdade, sob mandatos coloniais e atitudes coloniais, também tiveram notas absolutamente equilibradas e lúcidas. Então, eu acredito que esse é um sinal. Um outro sinal importante é o quanto a Rússia vem dizendo da Associação de Israel com os nazistas na Ucrânia. É bom lembrar que o Zev Jabotinsky, o sionista mais radical que defendeu o extermínio total do povo palestino publicamente, na época, inclusive, que ele era dirigente da Organização Sionista Mundial, se aliou aos nazistas e aos neonazistas naquele momento, já nos anos 20, na Ucrânia de então, matando judeus e eles também se opunham naquele momento à União Soviética. E o carregador de mala dele, que era uma espécie de secretário particular, era exatamente o pai do Netanyahu. E não por acaso, agora, um sionista raiz governa a Ucrânia e o filho do carregador de mala, do Jabotinsky, aliado dos neonazistas da Ucrânia, está governando Israel novamente, o mais longevo governante de Israel, vejam só que coincidência, e com esse gabinete que os próprios Estados Unidos classificam de fascista e que faz essas declarações de eliminação de toda a população de Gaza. Então, a Rússia tem acusado Israel de estar implicada com esses nazistas. Isso não é uma mudança pouca. Até bem pouco tempo, você seria linchado como antissemita se você dissesse que essa dirigência israelense é nazista. a Rússia está dizendo isso, o Petro está dizendo isso, intelectuais em todo o mundo estão dizendo isso, e semitas como eu estamos dizendo isso, nós já dizíamos isso. Inclusive, chegou mais um convidado nosso, Aline, que é o deputado federal Rogério Correia. Vamos subi-lo aqui, Rebeca? Vamos sim, Yara. Sim, sim. E aí a gente está dando meia. Porque aí eu acho que a gente pode também levantar a questão nacional de como esse conflito tem sido usado como uma ferramenta dos bolsonaristas. Até aqui no chat a gente vê, eles estão descontrolados na tribuna da Câmara e tal. Aí eu queria até que o deputado Rogério Correia falasse um pouco sobre esse viés aqui no Brasil desse conflito. Bem-vindo, deputado. Obrigada por estar aqui conosco. Isso mesmo. Antes do deputado falar, deixa eu só orientar aqui para a gente fechar os microfones, porque quando fica muita gente aqui na nossa sala, na nossa bancada, os microfones começam a dar um pouquinho de microfonia. Então, quando a gente estiver falando, fechar o mic, tá bom? Bom dia, Rogério, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rebeca, Yara, professor Alide. Prazer, viu, estar com vocês novamente aqui na Revista Fórum. Olha, lá na Câmara ontem eles estavam histéricos com isso. Já tem uma série de emoções que eles querem apresentar que são emoções rasteiras. segundo eles é para repudiar a atitude terrorista do Hamas e nos discursos fazem toda uma associação do Hamas com o PT, o PT terrorista e no embalo fazem o discurso, veja bem, sempre cheio de fake news e teorias conspiratórias e mentiras, né? E também no caso do assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, os três médicos e um deles, irmão da deputada Sâmia Bonfim do PSOL, que aquilo também são as facções criminosas às quais o PT ou facilita a vida ou está vinculado. Então, ontem o discurso foi todo esse. Rio de Janeiro, facção criminosa, PT junto. Hamas, terrorismo na Guerra Israel, PT junto. Então, é esse o discurso que a ultradireita fez ontem na Câmara e continuará falando hoje e para sempre, né? Eles são muito rasteiros, eles não querem enfrentar o debate. Claro que nós respondemos ontem, colocamos a situação que é preciso trabalhar pela paz em Israel, o que significa o respeito ao povo palestino e a existência do Estado palestino. Então, nós precisamos ter o Estado de Israel, mas é fundamental que o Estado palestino seja respeitado e exista. E que o que existe lá é um verdadeiro cerco aos palestinos que tem sido feito também pela ultradireita em Israel, o que não significa o conjunto do povo israelense, mas sim uma ultradireita que age no sentido de não permitir a existência da comunidade palestina e a separação que fazem, né? Da faixa de Gaza, a humilhação em que as pessoas são colocadas, o cerco, a ausência de qualquer perspectiva num verdadeiro campo de concentração ao ar livre e esse debate eles simplesmente não querem fazer. É como se não existisse este problema. O único problema que existe, segundo ele, são ações terroristas. O problema concreto, real, que leva, inclusive, à formação e ao ataque que o Hamas fez, essa parte é esquecida. Ela não é para ser lembrada. Quem lembra disso é terrorista. Então, essa é a atitude que a outra direita tem tido na Câmara, não era de se esperar a outra, né? É a atitude que ele sempre tem. E você, Aline, o que você acha? Vou fechar seu microfone. Isso. O que você acha desse pedacinho nacional, dessa junção de Bibi e Bolsonaro, né? Como é que você avalia essas reações dos bolsonaristas? Que eu repito, eles, inclusive, vivem aqui no nosso chat, né? Destilando o ódio que é tão peculiar a eles. Eu acho que nós temos que... Eu sempre gosto de recuar à história, né? Quando no Brasil se fez muito pouco no chute à santa, se permitiu que essa sionização do cristianismo acontecesse no Brasil. É fundamental entender essa sionização do cristianismo e esse mergulho insano em partes do Velho Testamento que levaram, por exemplo, há poucos anos atrás, o pastor deputado Marco Feliciano dizer que todos os negros são malditos porque são descendentes malditos de Khan e a África é descendente e é amaldiçoada como os cananeus, portanto os palestinos também, já que nós somos essencialmente cananeus até os dias de hoje. Noventa por cento de nós tem DNA cananeu antigo. Quando nós não prestamos a devida atenção a isso, nós permitimos que esses monstros se tornassem essa fortaleza que se tornaram aí. E eles é que patrocinaram a chegada ao poder no Brasil de uma, de uma, eu diria, de uma elite miliciana, porque, veja, a limpeza étnica na Palestina foi promovida por milícias e os ingleses classificavam elas de milícias terroristas. o Irgum, o Haganah, que depois deram origem ao exército israelense, eram milícias. E essas milícias estão no poder até hoje lá e fazendo o que sempre fizeram. No Brasil, as milícias criminosas chegaram e elas chegaram com a bandeira de Israel. O Brasil se tornou um grande kibbutz. E foi por isso, deputado Rogério Corrêa, que eu quero agradecer o seu apoio à questão palestina, que sempre foi resoluto. nós da Federação Área Palestina do Brasil e a nossa, entre aspas, elite pensante brasileiro-palestina sabe disso. Então, tem a clareza disso, somos muito gratos. E por isso que eles aprovaram durante esse período alguns acordos de cooperação com o Israel. Um deles, o acordo de cooperação no campo bélico, outro no campo da tecnologia, outro no campo de segurança. Todos eles de equipamento de arapongagem, armamento, etc., testados nos palestinos. Israel é o único ente estatal no mundo, a única indústria de guerra e de armas do mundo que tem uma população cativa como a de Gaza que é cercada, a ONU descreveu como uma prisão a céu aberta três meses atrás num relatório oficial da ONU. Essa população está ali cativa para ter testado esses sistemas. E esses sistemas depois são vendidos nesses acordos facilitados, inclusive nesses acordos de cooperação como esse selado com o Brasil. e esses é que dão lucro a Israel e sustentam essa máquina para manter essa população cativa. Parece aquela coisa antiga na Grécia antiga em que os espartanos de tempos em tempos massacravam os ilotas para garantir o domínio. Isso é o que acontece. Mas eu não tenho medo desses caras de extrema direita. Eu tenho medo dos sionistas que se autoproclamam de esquerda e que estão dentro do campo democrático e popular no Brasil e que viciaram a nota emitida pelo presidente Lula que abriu com a condenação ao terrorismo. Desses é que eu tenho medo. São esses que dizem que há um sionismo de esquerda. O sionismo é um movimento colonial e é por isso que algumas pessoas estão dizendo que ele é equiparável ao nazismo como alguns intelectuais e o Petro está na prática dizendo isso. Eu quero perguntar para esses inclusive que estão no campo democrático se é possível ter sionismo de esquerda com todos os crimes de lesa humanidade que eles promoveram na Palestina. Eu quero saber existe apartheid de esquerda? Existe colonialismo de esquerda? Existe racismo de esquerda? Existe limpeza étnica de esquerda? Existe racismo de esquerda? Supremacismo de esquerda? Existe nazismo de esquerda? Existe fascismo de esquerda? Essa é a discussão que é mais grave no Brasil e que eu acho que está sendo escamoteada por medo de uma parcela do campo democrático popular. O mesmo medo que nós tivemos de enquadrar aquele problema do chute à santa nos anos 90 nós estamos tendo agora e talvez nós paguemos novamente alto preço. Esta gente colocou Lula na prisão. Esta gente deu golpe aqui no Brasil. Esta gente tornou o Brasil uma metrópole do ódio e da intolerância e colocava nos seus perfis a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Quem quiser se enganar se engane à vontade. Nós estamos alertando. deputado Rogério a gente viu em Minas no sábado um movimento esvaziado aquela marcha pela vida organizada pelos cristãos eu esqueci o nome do movimento desculpa são os fundamentalistas católicos não é? Vou pegar aqui cara eu esqueci desculpa eu esqueci mesmo carismáticos os cristãos carismáticos o senhor acha que é um sinal de que o bolsonarismo está arrefecendo como é que o senhor avalia isso? Eu acho que eles estão perdendo força de mobilização de rua isso já há mais tempo mas agora isso ficou demonstrado e tomara que isso seja um sinal também de arrefecimento da militância de outra direita que eles têm tem alguns setores o professor acaba de nos dar uma aula sobre como é que eles são através do pensamento religioso então esse fundamentalismo deles que é muito forte e que hoje esse fundamentalismo dizem em pesquisa que chega a 25 às vezes 30% da população brasileira não que tenham esse mesmo pensamento mas que estão nessas igrejas fundamentalistas e estão muitas vezes enganadas pelos pastores como o pastor Marcos Celiciano e isso tem no trabalho por exemplo da CPMI é uma coisa horrorosa como que ele destila ódio mas ao mesmo tempo como ele prega golpe ele até hoje a crítica que ele faz ao próprio bolsonarismo é que não persistiu no golpe do 8 de janeiro principalmente as forças armadas que não deram o golpe de maneira fatal como ele queria então este é um lado mas eles tem outro lado tem o lado da segurança pública onde eles também fizeram muita força através do discurso das armas do ódio do armamento das milícias e isso pega uma parte da população com eles também é outra parte vamos dizer assim que compõe este bolsonarismo e agora eles estão se engendrando eles não tiveram condições eles perderam aquela condição que era também a condição da máquina do Estado é bom lembrar isso então nós vamos ver por que eles diminuem eles perderam a máquina então a capacidade de mobilizar através das suas redes sociais que eram infladas de recursos do governo através também das suas entidades que recebiam muitos recursos para levar as pessoas muitos que iam eram pagos também então essas manifestações deles tinham o componente da máquina estatal que eles perdem e agora eles estão também perdendo força porque mesmo em setores mais empobrecidos onde a máquina poderia funcionar já não funciona mais então eles perdem força de mobilização e força de persuasão agora engendra então por um caminho da discussão do aborto que eles fazem de maneira completamente mal feita a questão das drogas que também eles colocaram agora no centro do debate e ainda o discurso da violência em si então eles colocam três questões que eles chamam de questões de costume da violência não tanto mas as questões de costume é que estão sobrepondo é o que restou a eles na pauta e isso tem um determinado limite acho que isso vai levar assim ao enfraquecimento do bolsonarismo e a derrota que eles tiveram da perspectiva golpista além disso Bolsonaro já é visto por um setor que antigamente preferia não enxergar e eles não deixavam e é o problema também da corrupção da questão das joias da relação dos seus ajudantes de ordem com as contas da Michelle Bolsonaro então esse problema da corrupção a ida dele aos Estados Unidos que ainda vai se revelar todo o império que ele fez lá através de laranjas que estão com muitos imóveis colocados e já investigados o problema da corrupção também vai levar a uma descrença de alguns setores então acho que o enfraquecimento do bolsonarismo ele existirá o que não significa a sua derrota e nem que a gente tenha que subestimar a força deles ainda tem muita entrada na sociedade que eu acho que é o próprio capitalismo que informa também é um outro fator que é o fator dessa vamos dizer pequena burguesia que se forma na esteira do capitalismo e que é muito afeita ao discurso de ódio ao discurso do neofascismo a defesa da família dele da propriedade dele do filho dele e assim por diante o egoísmo então isso é parte integrante de setores que o capitalismo forma dentro da pequena burguesia isso é o bolsonarismo conjunto disso leva a esse neofascismo que foi citado aqui pelo professor que é que se relaciona então com as teses da religião então o enfrentamento disso é primeiro fazer um governo em que a gente entre nas questões populares mostre a diferença melhore a vida do povo separe os discursos porque isso que eles fazem separa muito o povo então quando eles colocam a religião no interior do debate político eles sabem que eles vão dividir um povo precisava estar unido em torno de um projeto econômico de crescimento de divisão de renda que eles não querem direito nenhum então eles dividem o povo para poder em assuntos que são polêmicos ainda na sociedade e não permite a unidade em torno de um programa social e econômico de transferência de renda de caminhar rumo a construção de um Brasil igual então eles vão fazendo a cisão do pensamento popular o tema do aborto sabem que divide a opinião pública o tema da droga então eles vão dividindo o povo com temas para impedir uma junção em torno de um programa nós temos que agir no sentido inverso isso significa que o nosso governo tem que ser ousado também nas questões relativas à economia divisão de renda etc e o outro é um debate político ideológico de maior tempo eu só queria liberar o Alid agradecer aqui a presença dele aí depois eu passo de novo a palavra para o senhor muito obrigada viu Alid pela sua presença aqui conosco foi uma verdadeira aula o pessoal todo pedindo né Iara o pessoal pedindo os cortes da entrevista do Alid eles bombam nas redes sociais já tem muita gente pedindo e também do deputado Rogério Correia essa explicação sobre sobre o bolsonarismo o pessoal que está no chat pedindo eu só desculpe interromper só porque o Alid já está aqui um tempão conosco eu preciso liberá-lo muito obrigada viu Alid volte sempre eu que agradeço e quero me despedir de vocês com a tragédia os números da ONU que são de agora e de manhã 5.3 mil edifícios destruídos em casa aniquiladas 790 residências 610 pessoas sem acesso a água potável e saneamento 887 mil pessoas perderam suas casas foram realocadas para 80 instalações da ONU a electricidade agora de mil das quatro para apenas três horas é curtir em número da Organização Mundial de Saúde três instalações de saúde foram atingidas e destruídas destruição de nove ambulâncias morte de seis profissionais de saúde os esportes de medicamentos dos hospitais estão esgotados nos centros de atendimento estão enfrentando superlotação isso é genocídio programado muito obrigado obrigado mesmo e boa entrevista obrigado deputado obrigado Luiz obrigado Yara obrigado Rebeca tchau 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 obrigado tchau 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 tchau